E aí galera, Tubarão na área, tô lembrando pra vocês hoje mais uma vez, vídeo difícil de gol, galera, o vídeo de hoje tá amontro, porque hoje eu vou jogar com o Moçossauro, galera, eu vou partir com tudo aqui, porque a minha vontade sempre foi enfrentar ele, mas eu não lembro se eu peguei ele ainda no jogo, cara, não enfrentei ele ainda no jogo, então eu vou jogar com ele, beleza? Então bota aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa moral pro Tubarão, bota assim, hashtag inscrito novo, quero saber quem tá acompanhando essa série aqui novo, galera, novo aqui no canal, beleza? Então vamos partir com tudo aqui, nós vamos aqui, ó, nesse oceano aqui, que é o maior, cara, é o maior, pra jogar com a criatura gigantesca, tem que ser nele, beleza? Então, ontem eu postei, rapaziada, invadindo o pântano, galera, com o peixe elétrico, vocês vão ver que gameplay fodasca, e outra coisa, eu taquei fogo na lua, se você não viu também vai ficar aí na descrição, beleza? Vambora que interessa aqui, vamos pro vídeo, e tô, rapaziada, tô com ele aqui, vamos ver como é que ele é, caraca, ele é o bichão mesmo, malandro, ele é o bichão mesmo, lento, parece um crocodilão, mano, parece um crocodilão, beleza, show de bola, mas ele tem um turbinho bom, hein, ele tem um turbinho bom, ó, ó, que isso, hein, que isso, moleque? O bocão dele é aberto, caraca, malandro, aí o bichão é cômico, vambora, galera, vamos pra guerra, ele tem mil e pouco de... de dano, rapaziada, ele tem mil e pouco de dano, caraca, ah, moleque, ah, moleque, vamos pegar aquele megalodão ali, rapaz, já sei, já sei, Ali, 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 galera, aí vamos de frente, vamos de frente, vamos ver quem é mais brabo, vamos ver quem é mais brabo Vira, tuba, vira, tuba, não, mete o pé, tuba, mete o pé, porque de costa pro megalodão, não, vambora, de costa pro megalodão, não, vambora, esse megalodão tá grande, hein Bora, gira aí, caraca, tá sinistro aqui, hein, moleque É agora, parceiro, é agora, hein Caraca, ele tá muito grande, aquele megalodão, hein Vamos, vamos, vamos na velocidade, tuba Caraca, moleque, que isso, que isso, vou morrer Caraca, vou morrer, malandro Cara, ele é muito lento no, na mordida, hein Ele é muito lento Ah, moleque Olha isso, parceiro Ali, 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 ali Beleza, show Vamos lá, tuba, vamos lá Outro megalodão ali, ó Boa, moleque Caraca, o megalodão tira 101 E ele tira mil e pouco, galera Ele tira mil e pouco Beleza, show Mas o megalodão vai matar a gente, cara O megalodão vai matar a gente Mete o pé Olha esse Mete o pé, tuba Mete o pé, tuba Porque tá na posição aqui, ó Caraca Quase que eu morri, galera Quase que eu morri Boa Caraca, mete o pé, tuba Mete o pé Caraca, o megalodão comeu Comeu, pegou a gente por trás Caraca Caraca, a nossa vida Vamos morrer, malandro Vamos morrer Caraca Tem que encher a vida, malandro Não 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 Caraca, é muito difícil controlar ele, cara É muito difícil Ele samba demais, cara Mas vamos lá Vamos lá, vamos Vamos à vingança Caraca, mano Ele é muito É muito difícil de virar, né, cara E aquele megalodão Tava muito grande, cara Muito grande mesmo Vamos ver aqui Olha aqui Ele comendo nossas carcaças Ó Ó Vamos pegar ele por trás, tuba Vamos pegar ele por trás Aí, tá vendo? Ele samba, mano Ele samba Beleza, tuba Beleza Morde ele todinho, tuba Morde ele todinho Caraca, malandro Ele tá dando muito dano na gente, cara Que isso Olha isso Não dá não Não dá não Não dá pra encarar ele, não Ele tá muito forte, cara Muito forte mesmo Beleza Mas eu matei ele A gente tem que Ó, vambora Vamos levar ele pra longe Pra ele não nascer aqui, ó Beleza Show Show de bola Agora eu Sou o maior Agora eu sou o maior, né, seu puto Cara, olha isso Tô tontinho aqui, ó Com a câmera E o megalodon tá vindo Vamos ter que meter o pé, galera Vamos ter que meter o pé Até eu ajeitar a câmera aqui, ó Beleza Show Show de bola Vambora, tuba Ajeita aqui a câmera Aqui O megalodon tá em cima da gente Vambora A vida tá cheia Vida tá cheia Beleza Show Agora vai Agora vai Agora vai Pega ele, tuba Pega ele De frente É de frente Aqui é de frente, malandro Aqui é de frente Megalodon morde Tira vários danos Mas a gente Arranca Carne dele com força, galera Ó Beleza Show, ó Mil e pouco Mil e pouco Arranca ele Beleza Explode tudo Explode tudo Já nasceu outra ali, ó, galera Já nasceu outra ali Beleza Tô Ó Pega ele Pega Pega, tuba Boa, moleque Boa, garoto Caraca, malandro A gente tem que Detonar os megalodon E levar pra longe, cara Beleza Caraca, malé Mata ele Triturei Triturei tudo Triturei tudo Cadê o outro? Se pegar a gente por trás Já era, malandro Duelo Olha lá Vem ele Vem ele, galera Vem ele Vem ele Mete o pé, tuba Mete o pé Isso Ainda bem, cara Ainda bem que ele é rápido, cara Ainda bem que ele é rápido Beleza Show Não dá pro megalodon Pegar a gente Cadê o megalodon? Não tô achando ele Aqui, ó Aqui, ó Beleza Show Tá vendo, rapaziada Aí a câmera Tá me ferrando, cara Vambora Beleza Show Ah Pegou eu por trás, galera Quase que ele me ferra Quase que ele me ferra, mano Aí Ele não cansa de morrer, não Filho Vambora Vamos virar de frente pra ele Isso aí, né Seu puto Isso aí Caraca, mano É muito grande A câmera tá me deixando tonto Isso aí, ó Vem, Megá Vem, Megá Vem, Putuba Vem De frente Eu quero de frente X1, parceiro X1 X1, malandro X1 Ha, ha, ha Moleque Que isso Já foi? Já foi de ralo? Já foi de ralo? Beleza Show Pega aí, ó Detona Moleque Cadê o outro? Quero ver o outro Megalodon Tem que meter o pé Tem que ficar esperto Não pode dar mole, né Ali ele Ali ele, galera Ali ele Vamos esperar ele vir Vamos esperar ele vir Vamos esperar ele vir Beleza Tô nível 14 Caraca, a guerra contra o Megalodon A guerra contra o Megalodon X1 Violento Vem, vem Filhote Vem Vem, vem Vem, garoto Toma Toma Seu puto Ha, ha, ha Não vai mais me dar dano nenhum Otário Ó Estraçalha Estraçalha Beleza Show Nível 16 Nível 16 Ele tá nascendo a linha Então ele tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Vambora Abocanha ele Abocanha ele Tuba Boa, garoto Isso aí, moleque Isso aí, ó Isso aí, ó Pega ele Detonei ele Show Nasceu aqui Aqui, nasceu aqui Caraca, moleque Quase que pega a gente Pega ele Ha, ha, ha Beleza, beleza Vamos matar o último Megalodon Vambora Desce, moleque Cadê Acho que tá pra cá, hein Galera Tá pra cá Vamos lá Pega ele ali, ó Ó, moleque Ó Já era Já era Já era Já era Olha isso Vamos lá Vamos lá Boa, galera Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Mete o like Porque foi topzera demais Olha isso Eu vou deixar o Megalodon me matar, cara Ele tá fugindo da gente, cara Ele não tá nem vindo mais enfrentar a gente, rapaziada Não tá vindo nem mais enfrentar a gente Olha isso Olha isso Não vem enfrentar a gente, ó Tá com medinho da gente Tá com medinho da gente Vamos deixar ele matar a gente Vamos deixar ele matar a gente Vai brotando o like aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui